Bora fazer dinheiro meus amigos, adivinha só quem está chegando com o novo aplicativo de jogo com pagamento mínimo baixo de apenas R$1,00 e você já consegue alcançar esse valor, tenho certeza que hoje mesmo porque tem várias opções aqui e vários jogos para você poder estar utilizando e acumular pontos, tá? esse aqui é apenas um entre vários que você vai poder utilizar para conseguir sacar o mais rápido possível nesse novo aplicativo e vejam só que joguinho bacana e simples, nós temos essas figuras aqui aí você precisa estar encaixando, posicionar as peças, na verdade, de um jeito que elas se encaixem aqui e aí eu posso girar aqui embaixo elas, eu acho que eu tenho que girar aqui, beleza? e aqui esse, eu vou colocar aqui entre esse para encaixar a bolinha com o quadrado, certo? esse aqui, deixa eu ver, não, não vai aqui, vamos ver a peça que tem aqui ah, beleza, essa aqui vai para cá, para completar, é como se fosse um quebra-cabeçazinho vem aqui, rapaz, cadê? não, está errado, então não é aqui é porque está faltando, tem que seguir a sequência, né? deixa eu seguir a sequência aqui e tomar cuidado porque nós temos apenas três chances de dar três vidas em cada uma dessas partidas então eu vou girar novamente aqui, tubinho, ó, aqui está certo esse aqui eu sei que eu vou ter que girar, esse rosa, e aí eu giro, e aí completo ele aqui esse outro aí já fica mais fácil, né? colocar aqui do lado, vejam só, para completar esse outro eu vou ter que girar também aqui girei, aí já coloco aqui ah, rapaz, é porque é de outro jeito, não é como eu estava pensando entendi, esse completo aqui, ó e aí posicionei, beleza, já completei aqui automaticamente você ganha umas moedas douradas, beleza pode clicar em next para ir para o próximo nível então basicamente é isso, aí vocês podem ver que vai ficando cada vez um pouco mais difícil, tá? voltando aqui na parte inicial do jogo você não precisa se preocupar nos outros itens aqui que é o jirigan e tal nesse joguinho aqui você vai precisar realmente jogar e passar de nível é isso que vai importar para a gente, certo? porque ele, pessoal, é apenas uma das opções desse novo aplicativo aqui que eu estou trazendo para vocês, ó em primeira mão e aí você vai acumular pontos fazendo essas tarefas simples que é apenas jogar jogou, passou o nível, ó e assistiu um anúncio, pronto já contabilizou essas aqui são as tarefas que eu cumpri, né? de instalar o jogo também de jogar um jogo, né? uma partida, que ele quer dizer e também de ver um anúncio aí só por isso já ganhei 500 pontos e assim sucessivamente tarefa simples e uma ótima pontuação e vocês vão ver como realmente é uma pontuação que compensa na questão de valor de saque aí além desse jogo também tem vários outros aqui que vocês podem ver alguns um pouco mais simples do que os outros, tá? mas a tarefa geralmente é a mesma aqui ele vai pedir para que a gente alcance certos níveis, ó tipo nível 4, nível 10, 15, 30 e assim sucessivamente quanto mais você joga, melhor então aqui nós vamos ter essas variações, tá? de tarefas que nós temos para fazer a primeira coisa que você deve quando entrar aqui nesse aplicativo é clicar aqui no seu perfil e aqui embaixo você tem a opção do código de convite e aí você já pode entrar com 100 pontos se quiser pode adicionar o código do canal que é o que está aparecendo aí na tela e aí pessoal, veja só adicionei aqui, ó um código de convite, beleza? com isso automaticamente já apareceu a opção ali, né? de adicionar o código o aplicativo fala que a gente ganha 100 pontos por cada meu convidado se você também quiser ganhar pontos convidando amigos, ó pode clicar aqui em convite mas nesse app não precisa vocês viram lá que tem muita opção de aplicativo para você baixar, né? e acumular os pontos aqui a questão do convite é apenas um bônus extra, ó que você vai recebendo por cada amigo que você convida e para fazer o saque basta clicar aqui em recompensas, ó saque mínimo baixo a partir de R$1,00 com 10.000 pontos podemos sacar também R$3,00, R$10,00 e até R$30,00 via Pix aqui embaixo também, ó fica a opção para você digitar o código de convite de convidar amigo aí conforme você realiza aqui a tarefa você pode clicar para reivindicar a recompensa, tá? que no caso aqui são 100 pontos por adicionar o código de convite beleza? então aplicativo bacana já vi prova de pagamento dele tá? um amigo meu trouxe aí já deu perceber que realmente é confiável então por isso eu vou deixar o link dele aqui embaixo no primeiro comentário fixado e se você quer mais apps para ganhar dinheiro apenas jogando já aproveita deixa seu like se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito ative o sino de notificações que não acabou, tá? temos mais aplicativos inclusive pagando via Pix também esse aqui ele paga via PayPal parte de 10 centavos podemos sacar 50 centavos 2 reais no máximo até 50 e tudo que você precisa fazer também, vejam só apenas baixar jogos, pessoal e aqui a quantidade de jogos é ainda maior e sempre fica se renovando e aqui você vai escolher qual aplicativo mesmo processo que o outro aplicativo anterior você vai jogar vai passar de nível cada jogo vai ter aí sua meta, né? aqui ele vai pedir para você chegar no nível 10 50 e tal e aí você vai recebendo as recompensas o banho que você não precisa zerar o jogo para receber tudo conforme você vai cumprindo ali as etapas você já ganha, tá? sem problema então essa é uma das vontades aqui desse aplicativo também então é muito bacana isso para você que não quer convidar ninguém não quer fazer tarefas chatas eu acho que essa opção aqui dos jogos é uma maravilha tirando o excesso de memória, né? deve lotar a memória do celular que não é brincadeira mas tudo bem a gente tolera isso, né? faz parte fazer o que? aí você pode selecionar aqui meus aplicativos os aplicativos que vocês baixaram e estão recebendo os pontos aí você também pode convidar os seus amigos se você quiser também tem essa opção aqui você tem o código de convite quem quiser adicionar o código do canal também nesse app quando for criar a sua conta fique à vontade o código é esse que está aparecendo na tela aí para fazer o saque você vai clicar aqui em pagamentos seleciona aqui vamos ver eu posso solicitar os 50 centavos então eu vou clicar adiciona aqui o e-mail da minha conta do PagBank confirma a conta, né? adicionando novamente nome completo tem que ser exatamente como está na sua conta do PagBank e aí você adiciona aqui seu CPF beleza? já retirei aqui meus 50 centavos ele fala que o prazo é de 24 horas mas não é na verdade é muito mais rápido que isso, tá? geralmente paga quase que de forma instantânea aqui pessoal exatamente como eu imaginei vocês podem conferir o horário aqui na tela do celular, tá? e aí o comprovante de pagamento no valor de 50 centavos realmente paga na hora, tá? confiável não precisa convidar apenas jogar então claro que eu também vou deixar o link dele no primeiro comentário fixado mas se você quiser um aplicativo com uma variedade maior de opções, tá? que realmente você consegue ter que sacar via Pix esse aplicativo aqui também pode ser bom pra você nós temos a opção da roleta, né? do giro e ganho aqui no app mas você pode girar apenas 10 vezes por dia onde você pode ganhar até 900 pontos temos também aqui, ó a opção de assistir vídeo e aí você ganha 17 pontos por cada vídeo assistido também no máximo até 10 vezes por dia, tá? o chato é que tem essa limitação infelizmente e aqui embaixo nós temos essas outras opções de tarefas algumas nós vamos ter plataformas de pesquisa CPX Research Bit Labs para você responder aqui essas pesquisas, ó e acumular os seus pontos mas sabemos que pesquisa é um pouco chato, né? é complicado para você ser aceito aí tem as opções de tarefas que aí basicamente você pode pontuar da mesma forma que nos dois primeiros aplicativos que eu mostrei, né? baixando outros jogos e aqui você tem uma variedade, ó bem maior, tá? muitos outros aplicativos e jogos diferentes então fica aí a critério de vocês, tá? eu gosto particularmente desse tipo de tarefa e obviamente você não precisa sair baixando todos ao mesmo tempo baixa um jogo conclui ali tudo que você precisa fazer depois que você receber a pontuação desinstala instala outro, tá? então vai seguir nessa estratégia e aqui também, ó tem essa outra opção de jogos o qual a gente vai baixar esses jogos e vamos receber pontos por minuto utilizando eles também outra parte bacana você pode clicar aqui também para convidar os seus amigos e aí você tem acesso também aqui a um código de convite ao seu link de recomendação você já entra aqui no app se você utilizar meu código com 150 pontos seus amigos também quando forem inserir seu código para sacar só clicar aqui valor mínimo de apenas 5 reais também o pagamento é instantâneo super rápido podemos sacar também 10, 15 e até 20 reais as outras opções aqui também no Paypal mas no Paypal não compensa porque sempre é cobrado uma taxa então claro que o link dele vai ficar também no primeiro comentário fixado obrigado por ter chegado até aqui também por ter deixado o seu like e ter se inscrito no canal até o próximo vídeo e agora bora fazer dinheiro Tchau.